Leis do Poder Parte 4 1. Mantenha os outros em terror suspenso. Cultive um ar de imprevisibilidade. Os humanos são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de encontrar familiaridade nas ações de outras pessoas. Sua previsibilidade dá a eles uma sensação de controle. Inverta a situação. Seja deliberadamente imprevisível. Levada ao extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. 2. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os perigos estão por toda a parte. Todos têm que se proteger. Uma fortaleza parece ser o mais seguro. Mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege. É melhor circular entre as pessoas, encontrar aliados, se misturar. Você está protegido pela multidão. 3. Saiba com quem você está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Existem muitos tipos diferentes de pessoas no mundo. E você nunca pode assumir que...